Você nunca viu uma mãe dessas? A primeira coisa que ela faz todos os dias é raspar a cabeça da sua filha e dizer que ela é a mulher mais bonita do mundo. Até tirou os dentes da menina porque ela comeu doces escondida e a advertiu dizendo que a única maneira de comer era através de uma sonda de alimentação. A garota consegue andar, mas é obrigada a usar uma cadeira de rodas. A mãe fez isso para ganhar doações das pessoas, pois acha mais confortável do que ir trabalhar. Algumas horas depois de perder os dentes, ela acordou, sentou em sua cadeira de rodas e foi até o espelho. Onde chorou desesperadamente. Com 18 anos, ela já sabia que aquilo era horrível. Porém, Lucy dançou feliz na frente da garota, pois elas acabaram de ser convidadas para uma festa de caridade realizada por um bilionário.